O que faz uma empresa ser bem-sucedida e se manter lá no topo, perene, ao longo do tempo? A capacidade deles é reinventar. E hoje falamos muito e ouvimos falar muito em inovação como uma coisa nova. A inovação não é tão nova assim, ela é tão antiga quanto a humanidade. Só que o que mudou é a forma de inovar. E para nós, Marcelo Mitau, fez muito sentido, esse ano, a criação de um espaço e de uma estratégia mais robusta para acelerar todo esse movimento de soluções inovadoras. Daí surgiu o AsoLab. Essa iniciativa, quando surgiu, conceitualmente, a gente não tinha ideia de que dimensão ela iria tomar. Mas o que existia no começo de tudo isso, na verdade, era uma visão muito clara do nosso CEO de que a gente tinha que reforçar cada vez mais o nosso caminho no sentido da inovação. E para isso, a gente procurou se inspirar em grandes empresas que já atuam no mercado, em setores variados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Empresas de referência, empresas inovadoras que já estão trilhando esse caminho aí com sucesso há algum tempo. A velocidade do mundo é tão rápida e tudo tende a aumentar. E dentro dessa aceleração, nós vamos ver lá no Vale do Silício, onde estão surgindo as estatadas, os unicórnios, e percebemos que existe uma nova forma de gerenciar a inovação. Existem métodos, existem propostas, existem soluções que nós não tínhamos implementado até agora. Ir ao Vale do Silício sempre me despertou muita curiosidade, muita vontade. E foi assim então que eu busquei uma forma de estar lá onde tudo começou e entender como que esses elementos estão sendo utilizados hoje de forma corporativa. Quando você vai à garagem da Apple, à garagem da Microsoft, você consegue resgatar um pouquinho como que esses meninos, então meninos, trouxeram essa nova era do uso da informação. E você sai de lá com a certeza de que isso pode aumentar a competitividade de qualquer negócio. Desde uma padaria, um salão de beleza, até uma siderurgia. E quando nos deparamos com o exemplo da Amazon, visitamos o Headquarters da Licenciada, visitamos Microsoft, percebemos que o mundo e a forma de inovar é aberta. A gente inova mais apenas dentro de casa. O AsoLab veio para nós representar o movimento da ArcelorMittal dentro desse rádio de inovação que está representando hoje Minas Gerais. E decidimos fazer esse movimento explícito de dentro para fora e abrindo essa porta para que essas startups, essas empresas que estão trabalhando de forma inovadora, ajudem a aumentar a inteligência da ArcelorMittal e juntos desenvolver melhores soluções em aços para a sociedade. Quando o AsoLab foi constituído e foi estruturado, foi pensado, eu acho que veio de encontro a materialização do que nós estamos fazendo na área comercial e toda a SolorMittal faz. Então o Lab pode ser uma incubadora para gerar essas soluções para os nossos clientes. E apesar do pouco tempo do Lab, a gente está aí caminhando para o quarto mês, eu tenho certeza de que realmente esse foi o melhor caminho, porque apesar de ser pouco tempo, quanta coisa já foi criada, quantas pessoas já foram envolvidas, não só empregados participando, mas o próprio ecossistema também se unindo a essa iniciativa. Então tenho certeza de que esses quatro meses aí que já se mostraram de muito sucesso, a tendência é que agora cada vez mais vai se consolidar esse caminho e a gente vai conseguir construir juntos aí muitas coisas bacanas, muitas coisas legais, que obviamente vão precisar da participação de todos. O AsoLab sozinho não tem sentido, só tem sentido a partir do momento que ele consegue fazer as conexões. Aquilo que o nosso senhor falou naquele dia 4 de julho, que fizemos a abertura, ele falou que isso aqui é a causa comum que nos temos no AsoLab. ou transformar o amanhã que nos tira da carne todo dia. Então dentro daquele propósito transformador, o AsoLab vem materializar com muito mais força essa nossa lição.